olhe o nome do sistema, se o jeito é tão bom Fala gurizada, beleza? o servidor acabou de atualizar, cara hoje eu lancei um vídeo de mostrar na favela pra vocês só que esse vídeo eu gravei há uma semana atrás acho que eu até avisei também naquele vídeo que já tinha demorado uma semana pra ser lançado no canal e hoje saiu a atualização, eles já deram mais um update na favela então a gente vai lá dar uma olhada o servidor acabou de abrir, então eu vou tentar subir o mais rápido possível hoje ainda aqui no canal, no mesmo dia que eu lancei o vídeo da favela lá, meio que no projeto inicial e eu nem vi ela ainda, cara, como é que tá o servidor aqui tá meio que de noite, né? mas vamos ver, vamos ver como é que é a favela por menos de noite aí durante a semana, semana que vem já vai ter vários vídeos aqui na favela pelo que eu vi no update ainda não dá pra comprar a casa da favela então essa aqui é um update já pelas fotos que eu vi já tem uma entradinha melhor aqui, cara, vamos ver tá, aqui já tem um carinha ali já na moto, ó aqui já tem uns muros que não tinha antes ó, a ruazinha, cara e é, tio e é isso, olha, ficou da hora, ó, passa o pano aí pra você fazer uma gameplay da hora aí, ó tô ligado, tô gravando aqui agora, mostrando a favela nova, pô é, pô mostra aí tá aí, ó caralho, hein as casinhas tá show, enfim, ó quebrar molinha agora e não tem primeira pessoa porque eu esqueci de botar o programa de FOV, cara então pode deixar aqui nos próximos vídeos vai ter olha o quebra-mola pá não é carro pra passar de lado essa porra olha as casas, cara a ruazinha ficou show de bola essas casas ainda, como eu falei, não dá pra comprar mas futuramente já vai dar provavelmente semana que vem tá muito show, velho olha a iluminação aqui da favela eu tô usando o modo gráfico aqui que deixou um pouquinho melhor, cara, a noite olha isso, cara ó a favelinha aqui tá, eu tô meio perdido ainda, cara porque eu não andei ainda nessa favela primeira vez deixa eu ver ó, aqui já cabe a estrada, né cabe a estrada, mas aqui tem uma escadaria provavelmente é parada do traficante, as coisas mas tem calçada já, filho ó, já dá pra andar de bicicleta aqui de bikezinha tá, vamos para cá aqui tem uma entradinha então vamos aqui ó, você já imaginou, cara todo mundo com a casa aqui na favela, velho vai ficar muito foda, velho caralho eu não sei se tá dando pra ver muito, cara porque tá de noite, mas tá de boa eu gravo esse vídeo só pra dar um update melhor lá no vídeo que eu não sei hoje vou mostrar que tem rua agora caralho, tá muito show, cara as favelinhas ali imagina se comprou essas casas aqui, velho a escadaria vai subir na casa ali e aqui tem uma quadra, velho olha a quadra aqui vai ter encontros de carro ainda nesse local, cara vou tentar gravar um vídeozinho do encontro de carro eu já tenho um carro eu não tô usando ele aqui agora pra não dar spoiler na série que eu já tenho vários vídeos gravados aí no canal e já tá programado caralho, mas tá muito show, cara olha essas voazinhas, velho ficou muito bem organizado ainda vai ter mais updates aqui na favela, provavelmente mas do jeito que já tá, cara porra, tá muito sinistro, velho o pessoal deve tá tudo vindo pra cá daqui a pouco você vai ver o geral aqui dentro da favela caralho eu ainda não decidi que casa comprar, cara ainda vou dar uma volta por aí pra ver qual é a melhor casa e aqui a gente saiu no início, cara eu não sei se tem mais favela lá pra cima parece que tem, cara será que tem como ir por algum outro local? deixa eu ver aqui aqui tem uma escadaria, velho eu vou fazer uma paradinha aqui um pouco anti-RP acho que subir essa porra aqui de moto, né mas é só mesmo pra mostrar pra vocês, cara deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima caralho, o bichinho tá cantando, velho é, eu acho que não vai subir não, velho vai, vai quero mostrar a favela lá de cima, velho deixa eu parar um pouquinho aqui pra mostrar é, velho, a escadaria tá tenso pra subir, velho olha os bequinhos da favela eita porra, não cai não, aí ó, já dá pra ir pra lá mas dá pra gente continuar subindo, cara deixa eu ver o que tem por aqui caralho, olha o tamanho dessa favela aqui de cima, velho nossa, acho que tá dando pra ver sim, cara eu tô vendo essa porra é o que eu falei, é só pra mostrar mesmo como é que tá a favela durante a semana aí eu já vou fazer alguns vídeos aqui nela o vídeo de amanhã vai ser na favela antiga ainda, cara provavelmente esse vídeo da semana toda é porque eu já gravei uns 5 vídeos aqui, cara então a favela saiu hoje, né tá bom, tá foda olha só, cara, os bequinhos olha essa fumaça batendo, ó que foda, velho tá do caralho, hein deixa eu ver o que tem mais pra cá tem como descer aqui ainda não, tá? aqui é o ponto final ainda vamos dar a ré o vídeozinho aqui vai ser curto mas tá muito bom vai tá muito foda essa favela deixa eu mostrar aqui uma coisa quem faz as favelas do servidor aqui, ó é esse rapaz aqui, ó é o G-Drones G-Drones tanto faz se você pesquisar aí pô, tem um passado encantão pra cacete aqui não para se você pesquisar aí no Facebook você vai achar ele, ó ele faz favela se você faz modo história de jogo assim, GTA ele faz uma favela pra você com preço bacana aí, beleza? é só você dar uma olhada no Facebook lá no grupo da NGG que você acha ele lá, beleza? vamos dar uma olhada aqui é ele que tá fazendo essa favela gigante, cara deixa eu ver se tem como ir pra outro lugar ali, véi deixa eu descer a escada aqui não! não, 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 não agora fodeu agora fodeu porque eu vou ter que fazer a pé não quero morrer antes de acabar aqui o vídeo deixa eu tirar o capacete tá, vamos a pé aqui caralho tá muito foda, cara na moral, véi olha isso é muita favelinha ah, aqui já sai na BR aqui em cima, hein deixa eu ver a escadaria tá dando aqui em cima isso é bom, hein já gostei, véi ó não tem a rampinha aqui ainda mas já tá de boa então é isso aí, cara depois vai uma favela bastante aqui durante a semana provavelmente não vai ter vídeo aqui na favela nova deve ter na favela antiga ainda porque eu já tenho uns 5 ou 6 vídeos gravados mas depois já vim já provavelmente a favela já vai ter até casa, cara quando quando eu começar a gravar aqui ou não beleza? então esse é o vídeo deixa o like aí se você quer uma favelinha dessa aqui no seu modo história aí se você, sei lá, como é que faz eu não gravo modo história, então faço aquele tipo novelinha que os caras fazem mas se você curte é só você pesquisar ali, ó o nomezinho que estaria na fotinha agora de Adrux e é isso aí, cara então até o próximo vídeo que vai ser ou amanhã ou segunda e falou